Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em Litoral Sul, aqui de São Paulo, duas horinhas de viagem, 80 por hora, você que está em São Paulo interior um pouquinho mais, baixada aqui mais perto. Pessoal, casa aqui para reforma, terreno 250 metros de terreno, muro que vocês estão vendo à esquerda, muro da frente, muro da direita, pessoal, tudo poste, faz tudo para o lado de fora, portão de madeira, chapeuzinho aqui na frente, pessoal, é um pedacinho de rua de terra, depois já vem tudo pavimentação. Vamos lá, 12,5 de frente, a frente que vocês viram aqui, pessoal, 12,5 de frente por 20 metros de fundo, essa frente todinha aqui, é grande a frente, tá? 250 metros aqui de terreno, telefone aqui tá tocando, pessoal, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo aqui, 250 metros aqui de terreno e 107 metros, pessoal, de área construída. Dessa casa aqui, pessoal, até o mar, dessa casa, pessoal, até o mar, já falei, acho que é mil metros, tá aí, pessoal, você tem a ducha, esse muro aqui também é da casa, você viu aqui a churrasqueira, tem esse espaço todinho aqui, querido que eu falei, pessoal, uma casa, valendo lembrar, pessoal, nessa mesma rua aqui eu tenho um terreno, essa medida, dá para você fazer duas casas, só para vocês terem uma ideia de preço, tá? Se basear aí mais ou menos, pessoal, 105 mil reais um terreno, aí você coloca aterro, muro, construção, tá, gente? Nessa mesma rua aqui pertinho, tá? Só para vocês se basear aí mais ou menos. O proprietário aqui está disposto a escutar a proposta, manda a proposta, pessoal. Detalhe, a casa todinha é laje, tá? Tem essa... Ele tinha uma edícula aqui, pessoal, que era uma edícula, a parte de trás aqui, ele pegou e construiu, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa parte aqui, ó, ele construiu essa parte todinha aqui na frente, ó. Tá vendo aqui, ó, até essa parte, essa parede aqui, daqui para frente ele construiu, ele fez um... Ele fez essa cozinha e depois aqui, pessoal, do lado, ele fez um dormitório, tá? Colocou piso, revestimento até o teto, aqui você tem alumínio com a persiana e a grade. Fez um L ali, né? Tudo em laje, ó. Tudo laje. Tá vendo? Colocou o revestimento. Ah, tomada aqui, tudo padrão novo, vocês estão vendo aí a tomada, né? Legal, pessoal, 250 metros de terreno, mil metros aqui do mar, fica até o fim que eu tenho imagem de drone aí, para vocês terem ideia aqui da da Praia do Jardim Bopiranga, tá? Quiosque, requinte, ó. Aí ele fez esse dormitório aqui, ó, que daqui para frente, para a área gourmet, para o verde ali, para o jardim, né? Então você tem aqui um dormitório, aí ficou três dormitórios, gente. Ó, tem esse daqui, tem aí a cozinha, deu para entender, né? E aqui, ó, o banheiro novo também, ó. Revestimento, merece aqui um box, banheiro grande também, tudo pronto, ó. Ali você tem o vitro, né? A grade com a tela. Pode ver, os pisos é diferente, tá vendo? É o piso do chão, como o piso aqui da sala, ó. Aqui ele fez a sala, tá vendo, pessoal, ele arrumou aquele, aquela parte de cima ali, já foi arrumado, né? Só falta dar o acabamento. Aqui, pessoal, provavelmente era a cozinha, lembra que eu falei? Ok? Então aí você tem que fazer uns reparos aqui, ó. Então aqui você pode tornar mais um dormitório, né? Então virou um quartinho de ferramenta aí, de bagunça, né? Olha aí o piso. Ó, a sala bem grande. Provavelmente a cozinha era aqui, a sala e ali você tinha uma suíte, né? E o banheiro aqui fora. Aqui aí é uma suíte já, ó. Dá 107 metros de área construída. Mil metros aqui do mar, pertinho aqui do centro comercial do Jardim Bopiranga, tudo lá, já. Do comercial aqui do Bopiranga, pertinho aqui da Demais Imóveis. Documentação aqui, segundo o seu José aí, o seu Fran, tudo certinho, tá, pessoal? 107 metros, 250 metros de terreno. Passei, ó, outro banheiro aqui, tudo em laje, revestimento aí até o teto. Vitrou alumínio com tela e a grade. E merece aqui um box. Pessoal, gostou? Agenda uma visita, vem conhecer pessoalmente, tá? Gostou? Pagamento à vista? Ele falou pra mim aqui que aceita financiamento bancário. Preciso pegar os documentos em mão, tá? Mas pagamento à vista, pessoal, manda uma proposta, tá? A gente passa aqui pro seu Fran. A gente faz a intermediação, tem que ser bom pros dois lados, né? Tá aí a cozinha bem grande. Então você tem uma casa aqui, ó, cozinha, a sala. Uma suíte, três dormitórios sendo uma suíte e o banheiro social. E tem esse corredor aqui também, ó, tudo em laje. E olha o espaço que você tem aqui, ó. Muito grande, ó, garagem pra bastante carros, né? Calha, tem aquela telha brasilite, né? O muro que vocês estão vendo é tudo aqui da casa. A frente lá, pessoal, a calçada tem um pedacinho de cimento. Depois já vem tudo grama, né? Um espaço bom, viu? Tá bom, pessoal? Vale lembrar, tem um terreno aqui nessa rua com escritura 105 mil reais. Aí você tem que aterrar, você tem que murar e construir uma casa desse esporte aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? De preço. Então, tá aí o preço. De repente manda uma proposta, tá, gente? É tudo é conversar. Olha aí, ó. Tem o verde aqui, tem espaço. Portão aqui, madeira, portão social. Tem a proteção, chapéuzinho aqui na frente, né? Sabésper é tudo lá de fora. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar a parte de cima aqui de Jardim Bopiranga. Vamos lá? Tá aí, pessoal. Coisa linda ali. Tá demais imóveis, que é a Avenida Albert Seib. E essa avenida aqui, ó, é a principal aqui, que é o KM334. Quem vem de cima de Santos, São Paulo, Santos, faz o retorno e vem sentido a praia. Tá aí o mar, pessoal. O dia tá meio nublado, né? Mas só pra vocês terem ideia ali, ó. Ali tá o quiosque requinte, bem conhecido, bem famoso. E à esquerda, pessoal, já tá o Pinheiro. Pinheirinho, né? Famoso aqui, Pinheirinho. Tá bom, pessoal. Gostou? Agenda uma visita. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. E o meu desejo, pessoal, é que você compre, tá bom? Aguardando vocês aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. Tá aí o quiosque requinte esse verde aí, pessoal. Até mais.